Mas acha que o Presidente da República deve intervir e falar quase todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, como o atual Presidente da República Portuguesa faz? Ou acha que deve manter-se com mais recado e só intervir e aparecer de vez em quando e quando for mesmo necessário? Não, eu acho que quanto menos o árbitro intervir, melhor para o jogo. Acha que é o atual Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa? Faz falta não ter sido Primeiro-Ministro? Eu acho que todos os Presidentes da República, se tiverem feito todo o percurso, exercerão o cargo de Presidente com muito mais efetividade.